Notícia urgente sobre Israel que deixou o mundo inteiro chocado e as maiores autoridades do mundo de orelha em pé. Aqui ao lado vocês estão vendo o maior porta-aviões do mundo, gente. Trata-se do Gerald Ford. Esse porta-aviões pertence ao Exército dos Estados Unidos. Agora eu vou detalhar aqui para você entender o que está acontecendo. Olha, todos nós sabemos que Israel foi invadida pelo Hamas, certo? E agora Israel está contra-atacando. Prometeu invadir a faixa de Gaza e está cumprindo com a promessa. O que espantou o mundo agora foi a questão lá do hospital dos palestinos que foi atingido. Mais de quase 500 pessoas partiram para a eternidade, para não usar aqui aquela palavra chata. Então o que acontece? Os palestinos, o Irã, estão culpando Israel. Estão dizendo que foi Israel quem fez isso, né? Mas só que Israel está tentando provar, ou já provou, não sei. Segue as investigações, que um míssel vindo justamente da faixa de Gaza, certo gente? Um míssel vindo de lá não teve força suficiente de chegar ao território israelense e acabou caindo no próprio hospital, hospital dos palestinos. E acredita-se que embaixo daquele hospital é um campo de concentração do Hamas. Então veja só o que acontece. O Irã disse para Israel não invadir a faixa de Gaza. Se vocês invadirem, não vai dar certo, a gente vai entrar. Então, possivelmente, provavelmente, a China, como também Rússia, né? Que são aliados, amigos do Irã. Possivelmente, eles também já deixaram sinalizados que não era bom que Israel fizesse isso porque eles poderiam também entrar em ação. Então, os Estados Unidos captaram a mensagem e como é o aliado número um de Israel, os Estados Unidos, imediatamente eles enviaram o Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo. 333 metros de comprimento por 77 metros de largura, leva 90 aeronaves F-15, F-16, F-35, as mais potentes do mundo, certo? Em torno de 4.500 soldados ali ocupando aquele porta-aviões. Está lá em Israel, no mar Mediterrâneo. Depois, os Estados Unidos achou pouco e enviou o segundo porta-aviões maior do mundo. Se não já chegou lá, está se dirigindo para lá, para o mar Mediterrâneo. Tudo em defesa de Israel. Enviou um avião, um avião supersônico, gente. O único no mundo que não é detectado pelos radares. Esse avião, ele pode lançar 300 foguetes, 300 mísseis teleguiados por leis, gente. É alguma tecnologia assim, nunca vista antes. Está tudo para lá. Aí, o que é que acontece, gente? Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia do poder bélico, da artilharia de fogo de Israel. É de impressionar o número. Olha, o poder de fogo, a artilharia de fogo contínua do Brasil é duas horas. O Brasil tem condições de atacar assim durante duas horas, atirando continuamente durante duas horas, ininterruptas. Duas horas atirando, até que depois de duas horas, acabou. Não tem como atirar mais ninguém, porque não tem mais munição. Duas horas. Estados Unidos, 78 horas. Entendeu? Artilharia de fogo contínuo, ininterrupto. Ou seja, os Estados Unidos têm equipamento para atirar assim, constantemente, sem parar um segundo, durante 32 dias, mais de um mês, direto, sem parar. Durante mais de um mês. Isso é um absurdo. É o maior exército do mundo. Os Estados Unidos. Em tudo. Em tudo, gente. É superior a todos os exércitos. É o aliado número um de Israel. Porém, tudo o que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo. É o que Jesus disse lá no livro de São Lucas, no capítulo de número 21, e versículo de número 20. Ele disse, Ó Jerusalém, quando os exércitos te cercarem, é porque está chegando o dia da sua desolação. Está chegando o dia, contextualizando, está próximo da vinda do Filho do Homem. É porque está próximo da volta de Jesus. Era o que Jesus disse lá no capítulo 21, versículo 20, de São Lucas. Então, está aí. Um país pequeno. Israel, pequeno demais. Israel tem o quê? Não chega a 10 milhões de habitantes. Por aí. Faixa de Gaza tem em torno de 1 milhão... É o melhor, 2 milhões e 180 mil habitantes palestinos morando ali. Mas não são os palestinos que estão atacando Israel. É o Hamas, o grupo... O grupo lá... Não quero nem dizer aqui o nome. Que assumiu o poder em 2007. E muitas nações consideram como legítima o governo do Hamas ali. Mas muitas nações não consideram que foi um governo ilegítimo. Sabe? Que tem colocado pessoas inocentes na frente. Pessoas que não têm nada a ver. A gente está pagando o preço. Mais de 800 crianças se foram. É de lamentar. Tudo isso está se afunilando para o cumprimento cabal das profecias bíblicas. Do que os profetas disseram. Do que o próprio profeta, Messias, Jesus Nazaré disse. Tudo isso seria um princípio de dores. O que acontece? O que acontece é que nós podemos estar vivenciando os últimos instantes dos homens na terra. É difícil demais. É difícil. Eu sou a favor da paz. Grupos aqui no Brasil que se levantaram a favor do Hamas. Você está vendo? Tem gente para tudo. E diz que eles estão defendendo os seus ideais. Que é assim mesmo. Mas não é assim. Que se resolvam na paz, no diálogo. Não colocando pessoas inocentes na frente. Porque o Hamas tem colocado vidas inocentes ali. Os palestinos querendo fugir. E eles bloqueando as passagens. Para que os palestinos não saiam. Fiquem. É como um escudo. Uma testa de ferro. Para vocês terem uma ideia. O Hamas é formado por aproximadamente 30 mil soldados. Integrantes. Não vou dizer nem soldados. Integrantes. Mas Israel, gente. O exército de Israel. Só de reservistas. Tem em torno de 400 mil. Entendeu? É algo assim, gente. Que se fosse Israel e o Hamas. É uma coisa. Mas dá para ver que é o mundo todo. Não são só eles, não. Por quê? Porque o Hamas é aliado do Irã. O Irã protege Hamas. O Irã é amigo da Rússia. Que é amigo da China. Que é amigo da Coreia do Norte. Entendeu? Eles são amigos. Eles são aliados. E quando tocar em um desses, aí todo mundo entra em ação. Aí os Estados Unidos também entra em ação do outro lado. Os Estados Unidos estão deixando bem claro. A gente é de paz. Nós somos de paz. Não queremos confusão com ninguém. Mas se tocarem em Israel, como estão ameaçando aí, aí não dá certo não. Não dá certo não porque a gente entra também. Certo? Vai ser inevitável que aconteça algo. A terceira mundial. Não vou nem dizer o nome. Já teve a primeira mundial. Teve a segunda mundial também. E dá para acontecer outra. A terceira mundial. A terceira. E tudo indica que nós estamos às portas da terceira G. Entendeu? Mundial. Inevitável. Vai acontecer tudo isso. De dois irmãos partiu isso aí. Ismael, que é o pai dos ismailitas. O pai dos árabes. O pai dos muçulmanos. Isaac, que é pai de Jacó. Que é pai dos judeus. Que é pai dos israelitas. Entendeu? Dois. Primeiro capítulo dezesseis de Gênesis. Do Gênesis. Quando o anjo disse a H, que é o pai de Ismael. A mãe de Ismael. Disse assim, olha. Farei dele uma grande nação. E ele será como jumento selvagem. A mão dele será contra todos. E a mão de todos será contra ele. Diga aí uma profecia dessa. De quatro mil anos atrás. Se cumprindo. Diante dos nossos olhos. Ismael. E Isaac. Entendeu? Tudo isso aí. Uma confusão de irmão. Há quatro mil anos atrás. Que não se entenderam. E não estão se entendendo. E não irão se entender. Só vai ter um fim. Quando Jesus vier sobre o Monte das Oliveiras. E resolver a parada com o sopro de sua boca. Diz a Bíblia. Que com o sopro da boca dele. Ele vai destruir todos os inimigos de Israel. Olha só. Não adianta se meter contra Israel. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Não adianta. Porque é isso aí. A Bíblia diz que Israel é o povo de Deus. Israel rejeitou a Jesus. Não aceita Jesus como o filho de Deus. Não aceita Jesus como o próprio Deus. Mas Deus ama. É o povo dele. Pois é. Tem aquele pai que tem um filho que é bonzinho. Tem aquele filho que dá trabalho. Pronto. É assim. Mas Deus ama. É filho. E Deus disse. Eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem. E te amaldiçoarei. Eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Entendeu? Aí. Se eu for falar aqui. Da. Da. De Yom Kippur. Né. A batalha de Yom Kippur. Que Israel estava consagrada a Deus. Orando e chinjoando. E os sírios invadiram. Com os egípcios. Invadiram. E aí eles tiveram que recuar. Trezentos tanques de guerra da Síria. Diante de três tanques de guerra de Israel. Só tinha três tanques. Passasse dos três tanques. Entrava pelo vale. Tomava de conta de Tel Aviv. Jerusalém. Israel não existia mais. Mudava o nome. O comandante disse. Eu vi. Do lado de um tanque de guerra eu vi. Milhares de seres vestidos de branco. E uma mão grande do céu que apontava assim. Dizia. Não venha. Não avance. Era a mão do próprio Deus. Por isso que a gente retornou. Trezentos tanques de guerra retornaram. Com medo de um tanque. E os outros. E dos seres celestiais. Do exército de Deus. E a Bíblia diz que Miguel é o guarda de Israel. O arcanjo de Miguel. E Miguel guarda de Israel não é sozinho não. É como Miria diz. De anjos. Deixa aí o seu comentário. O que é que você acha? 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 Obrigado.